É o maior evento cultural de Vila Nova da Barquinha. A Feira do Tejo começou esta quinta-feira e estende-se até dia 13 deste mês. Pelo meio não irão faltar motivos de interesse e em diversas áreas, a exemplo de tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, exposições de desporto, música, teatro ou folclore. O Parque Ribeirinho é o parque privilegiado. A inauguração do Sertame foi feita na Galeria Municipal, onde Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, começou por agradecer a presença numa feira que é de todos. A toda a população que nos quis acompanhar na abertura desta feira, que é uma feira de todos, uma feira das coletividades também, onde elas mostram aquilo que fazem, o seu desempenho durante o ano. Este ano também dedicado à arte, à ciência e à cultura. Muita animação pelo enorme parque que temos, por sete hectares, e também com muita música, com muita alegria, porque importa afastar a teoria dos números. Neste país subcarregado por contabilidades e por orçamentos, importa também vivermos e sentirmos felizes. Em Vila Nova da Barquinha valorizamos o território. Eu costumo dizer que esta visão abrangente... As fontes são administrativas, mas as pessoas trabalham em vários conselhos diferentes. E tudo é perto neste país, que é Portugal, desde a Beira Baixa até a Lisboa. Há aqui uma interação de multidões, de pessoas, entre a campo de culturas. Por isso, divirtam-se, depois vamos dar uma voltinha pela festa, convivam, confraternizem e sintam-se alegres neste enorme parque, que de facto convida a que, nos dias de calor, felizmente São Pedro foi nosso amigo, nos possamos divertir.